É, mas eu fiquei quase 15 anos acordando de madrugada pra ver se a minha filha tava viva. Pois é, você prefere arrancar todos os dentes do que enterrar ela, né? Não, é. É bem complicado isso aí. Então, você acorda de madrugada pra ver se tá respirando. Ah, tudo dá graças, né? A gente precisa ter gratidão. Se você achar que você perdeu tudo, que você foi injustiçado, que você tá certo e o mundo tá errado, você tá indo pro caminho do mentiroso, do príncipe da mentira, do pai da mentira, né? Agora, Renato, tem uma... Aí você, desculpa interromper. Na hora que você achar que você tá certo e o mundo tá errado, você tá cultivando em você raiva, medo, ansiedade. E na hora que você entrega, que você sabe que você é um pecador imundo, você não merece nem um milésimo do que você tem. Você não tem medo de nada, você não tem nenhuma excitação e se você morrer, você venceu, né? Então, vou aproveitar que você entrou... Não, que você entrou nesse tema. Você sabe que muita gente do mundo do Bitcoin vê a sua... A dupla mensagem que você passa, né? Porque ele fala de Bitcoin e traz a evangelização, né? São 33 halvenes até o último Bitcoin inteiro, sabia? São 33 halvenes até o último Bitcoin inteiro. Tem diversas no primeiro... Então, peraí. No primeiro ano, quando iniciou o Bitcoin... Até porque tem vários programadores, inclusive, que são ardorosos cristãos e tal. Tem diversas... O Bitcoin é um token que serve pra você pagar na rede do Bitcoin pra fazer registros eternos em milhares de computadores perpétuos, que somos nós. Tem lá as mensagens bíblicas e tal. Então, como você responde a essas pessoas, que eu acho isso sensacional, entendeu? Eu já falei o mesmo pra você e pro Jaraguá, nosso amigo Jaraguá, que também tem esse perfil de levar as duas mensagens. Jaraguá e o Bitcoinheiro do Manto têm mil vezes mais conhecimento teológico do que eu. Quem tiver interesse tem até um grupo chamado Evangelho Bitcoin, né? Do Jaraguá. Então, e como você responde a essas pessoas, aproveitando que tá aqui... Inclusive, se Gugu tiver me ouvindo... Porque as pessoas acham assim, ah... Eu tô advogando pra essa galera. Eu quero que você responda pra eles, entendeu? Você sabe o que eu penso disso. Dizer o quê? Responder o quê? Como você responde a essas pessoas que acham que você deveria separar essas duas coisas? Eu acho que eles deveriam ouvir outra pessoa. A minha mensagem é essa. Quem quiser ouvir, que ouça, não é isso? Esse é meu dever. Meu mestre me ordenou. Mas você nem vai justificar? Não, mas eu tô obedecendo o que Jesus disse. Eu vou obedecer a Jesus ou a eles. Jesus ordenou, prega toda criatura. Eu lhe ordeno. Ele disse isso ou não? Sim. Inclusive, em meu nome, você vai beber veneno e não vai sentir nada. Não é isso que ele falou? Você vai operar milagres maiores do que eu fiz aqui. A igreja católica que ela fez não é um milagre maior do que o que aconteceu naquela época? Hein? Entendi. Quantos dispensários, hospitais, creches existem hoje? Quantos casamentos batizados não estão sendo feitos hoje? Uma pessoa que não... O Bitcoin. Quando a pessoa adota o Bitcoin, explode a produtividade e a riqueza dela. Agora, uma coisa que muda na psicologia de quem adota o Bitcoin é uma coisa chamada preferência temporal. Quem não renuncia ou... Quem não é capaz de renunciar ao presente pra ter uma coisa de valor no futuro, não é capaz de ter uma reputação, um casamento e muito menos uma religião. Todos os dias nós escolhemos entre ser bom e ser feliz. Quem escolhe ser feliz serve ao diabo. É o telema, não é isso? Faz o que tu queres, que é tudo da lei. Na Bahia tinha lá do... Do Raul. Do Raul, não é isso? Nós que servimos a Deus, escolhemos a cada dia tentar ser bom, melhor, a cada dia mais próximo de Deus. Nós sabemos que nós não vamos chegar à perfeição, nós não merecemos. Mas a salvação é uma graça imerecida. Existir nesse planeta, mesmo indo pro lago de fogo no final, é uma graça imerecida. Deus é infinitamente amoroso. Mesmo que a gente deixe de existir agora, que o lago de fogo não tenha nenhum sofrimento, ou seja, só deixar de existir, já não valeu a pena. A gente, inclusive, nascer numa época, só de comparar a nossa vida, bicho. Você preferia ter nascido há 300 anos atrás, não ter papel higiênico, corticoide. Minhas avós enterraram mais filhos do que tiveram. Você queria viver num mundo desse? O senhor chegou a enterrar filho, Fernando? Não. Deve doer muito, né? Não, deve doer muito. E você enterrar mais filhos do que você teve, hein? Meu pai chegou a arrancar dente sem anestesia. Rapaz, eu acho que eu preferia arrancar dente sem anestesia do que enterrar filho, velho. Não. O quê? Eu tô falando dessa questão da anestesia. É coisa... Nossos avós já passaram o diabo por causa disso. E fora escravidão, violência doméstica, era normal o pai espancar, mutilar filho, bicho. Se vender filho como escravo era legal há 150 anos atrás. Pagar a dívida com a vida do filho, né? Tá na Bíblia, tá na Bíblia, décimo mandamento. Não é isso? É, mas eu fiquei quase 15 anos acordando de madrugada pra ver se a minha filha tava viva. Pois é, você prefere arrancar todos os dentes do que enterrar ela, né? Então é bem complicado isso aí. Então você acorda de madrugada pra ver se tá respirando. Ah, tudo dá graças, não é isso? A gente precisa ter gratidão. Se você achar que você perdeu tudo, que você foi injustiçado, que você tá certo e o mundo tá errado, você tá indo pro caminho do mentiroso, né? Do príncipe da mentira, do pai da mentira, né? Agora, Renato... Desculpa me interromper. Na hora que você achar que você tá certo e o mundo tá errado, você tá cultivando em você raiva, medo, ansiedade. E na hora que você entrega, que você sabe que você é um pecador imundo, você não merece nem um milésimo do que você tem. Você não tem medo de nada, você não tem nenhuma excitação e se você morrer, você venceu, né? É, tá escrito, né? Passar o fardo pra Jesus, né? Com a sociedade, depressão, essa correria do mundo de hoje. A crise de doença mental que nós vivemos hoje, a crise de doença mental que nós vivemos hoje tem um componente epigenético. De você ficar bebendo água, tendo alimentação que mata as bactérias, a colonização de bactérias que não são as apropriadas, né? A disbiose. Isso, a disbiose, isso. Tem um componente disso. Mas eu acredito, inclusive, eu acredito que o principal fator da doença mental, e isso é provado dentro da econometria, é a redução de amigos íntimos e parentes. Pessoas que têm menos primos, irmãos, famílias menos estruturadas, elas têm uma chance exponencial de ter doenças mentais, bicho. Nós precisamos, inclusive os lugares que têm mais longevidade, são os lugares que a pessoa tem mais vida social e mais parentes na velhice. Na polícia, quando eu entrei na polícia, os primeiros cinco anos de polícia, eu nunca tinha visto um idoso morrer sozinho. Agora, quase todo mês, eu recolho um idoso que os vizinhos estão reclamando do fedor dois meses depois. Que ninguém foi lá, nenhum parente, aí o vizinho está sentindo um fedor de 40 dias de podre. Você não sabe o nome do vizinho. Você sabe o fedor, você sabe o fedor, né? E o fedor depois de um mês você sabe, né? Ou não? Na sua história como policial tem isso? Agora direto, todo mês tem isso. Eu todo mês, praticamente, estou entrando na casa de alguém, inclusive que está tão podre, que não tem como chamar esse VO, porque não tem como o médico dizer que tem uma evidência de morte natural, né? Que tem que realmente entrar na casa para ver se tem uma coisa de evidência de violência e tal, né? É, um milhão de moscas, o bicho é bem nojento. É, tem esse lado aí, né? Você continua na ativa? Continuo, sim, senhor. Eu estou chegando no limite de saúde, de servir. Eu espero esse ano tirar alguma licença não remunerada ou de saúde. Acho que eu não vou conseguir, fisicamente, eu não tenho mais condição física de continuar o meu trabalho. Eu faria isso de graça. Eu tenho muito orgulho e desempenharei o que eu faço, eu faria de graça. Eu tenho muito orgulho de fazer o que eu faço. Agora, eu tenho vocação para isso, mas chegou no limite. Eu não tenho mais condições físicas para continuar desempenhando o meu trabalho, sem risco de vida. Agora, Renato, se esse caso, né? Você chega num apartamento, numa casa e a pessoa já está ali morta uma semana, duas semanas, até um mês, nem o filho, nem o parente, ninguém ligou, né? E percebeu, né? Normalmente, sabe quem é que liga? Quem? Cobrador de aluguel. Alguém que está fazendo uma cobrança financeira, né? É, se for alugar da casa, o cara que está alugando a casa que não recebeu no segundo mês. Isso é triste. O senhorio... Triste demais, né? Que coisa, hein? É, Rikikomoro, não é Rikikomoro não, os caras que não saem de casa no Japão. No Japão, isso aí está explodindo. A população do Japão começou a cair no 10, aí nem de 5 anos caiu 100, aí depois de 5 anos já está caindo 1 milhão por ano, né? A queda, esse ano... Está tendo campanha na televisão para ter filho. Não adianta. Só vai voltar a fecundidade quando acabar a ditadura genocêntrica, quando valer a pena ser homem. Hoje é crime ser homem nesse país. A mulher, a maioria das agressões domésticas são femininas, isso é comprovado. Os casais que têm 10 vezes mais agressão doméstica, são as lésbicas, que são duas mulheres. É comprovado. A questão é que se você chegar e dizer a minha mulher me gritou, o cara vai gargalhar na sua cara. Eu já vi situações que jogaram gasolina no cara e não teve menina de segurança nenhuma e o pessoal deu risada na cara do cara, não. A mulher joga gasolina no cara e fica brincando com o esqueiro, não. Vai fazer isso com a mulher. A mulher chega lá, faz uma falsa acusação, destrói sua vida, não. E aí? Não, esse negócio de falsa acusação. Eu fui vítima de Maria da Penha. Você? Uma irmã minha, que eu não vi há 7 anos, foi da queixa aqui em São Paulo. A minha sorte é que o Ministério Público Juiz disse, não, rapaz, isso aqui, pelo amor de Deus, né? Tipo, você não tem contato com o cara há 7 anos, como é que eu vou lhe dar uma medida de segurança, o cara que vem em outro estado, não é isso? Pelo amor de Deus. Eu nem sabia que Maria da Penha servia pra isso também. Tá vendo? É melhor vocês mudarem de sexo, é melhor vocês virarem mulher. O homem hoje em dia é um cidadão de segunda classe. Inclusive, se você estudar a Bíblia, você vai entender os conceitos de neotenia, você vai compreender a indulgência patológica e o mais importante de tudo, que o Igor não entendeu na nossa conversa ontem, que as pessoas seguem motivações. Isso é a regra da natureza. A regra do mercado é a mesma da natureza, que é a seleção natural. O que esses caras estão fazendo? Vai levar a autodestruição deles. Nós não precisamos agredir, nós não precisamos cometer crime. Basta nós sobrevivermos fisicamente, financeiramente, moralmente, que nós vamos vencer. Só precisamos sobreviver. É só sobreviver moralmente, espiritualmente, fisicamente. Ó, o excretor não reproduz. Mãe de pet tem neto? Moleque tá dogpio dando ao cachorro, tem neto? Hein? Já tá castrando o pet também, né? Já pega o pet e castra o pet. Não, mas quem tá pegando o pet pra fazer arrozinho não é castrado, é aquele inteiro, né, Isa? É. Tem grupo, bicho. Vocês acham que o homossexualismo tá aumentando? O homossexualismo dobra cada década. A zoolferia decuplica. Inclusive, isso demonstrado por pesquisa, inclusive, de imagem, tudo, de exame. Como é o nome? Exame do fundo do... Que faz o... O negócio que, inclusive, é diferente fisicamente. O espermatozódeo, o cara, ó, pô, espermatozódeo de cachorro. O dogão esteve aqui, não é isso? Dogpio agora. Pois é. E o professor Olavo previu isso. O professor Olavo previu isso. Que quando a sociedade aceitasse o casamento homossexual, quando ela aceitasse modificar, desmoralizar, destruir o conceito do casamento verdadeiro, ter estupro de marido e mulher, como é que chama? Divórcio sem culpa. O cara foi pro BBB e quando ele voltou, ele não era mais marido da mulher.